Um dos cartões postais de Ipatinga, mais conhecida como Lagoinha do bairro Veneza, muito apreciada por moradores e visitantes, está sendo prejudicada. Eu converso agora com Eliana, moradora do bairro Veneza. Eliana, o que está acontecendo aqui com a Lagoinha? Já há mais ou menos uns quatro meses que a Lagoinha vem secando aos poucos. Segundo o relato da própria comunidade que procurou a liderança do bairro para relatar a situação, trata-se de um bloqueio da passagem da água da nascente para o abastecimento da Lagoinha. Então está obstruído. Foram feitos vários contatos com a prefeitura, inclusive da própria comunidade, pedindo providências. Porque esse projeto aqui, essa Lagoinha, faz parte de um projeto de Ipatinga, Mapa da Minas. E a gente vê que hoje está passando por uma situação de descaso. A gente pede mais atenção do setor público para que tome providência de desentupir, de desobstruir a passagem da água, porque acaba que ela está acumulando mesmo lá na nascente, em vez de vir para abastecer a nossa Lagoinha. E essa Lagoinha é super importante para a comunidade aqui. Ela é o nosso cartão postal. E qual o sentimento do senhor de ver a Lagoinha secando assim, desta maneira? Tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Tem vezes que nós juntamos uma turma e oramos para a água ambientar. É muito triste. Mas se desentupir lá, a água vai voltar. Mas tem uma biquinha ali. E olhando aí que essa água secou, que dizem que o cano lá em cima está entupido. Dentro da mata ali. Dizem que a boca do cano está entupido. Por isso que não está saindo água. Por isso que ela está secando assim. Nossa preocupação maior hoje é com a água mesmo da Lagoinha, que está secando. Já há mais de quatro meses. E aqui passa e circulam muitas pessoas. O nosso pedido fica para o Ministério Público do Meio Ambiente. E fica para a Prefeitura Municipal de Patinga. Para que voltem as suas atenções para essa área aqui. Revitalizando a nossa Lagoinha, que faz muita falta para a comunidade. Obrigada Eliana pelas informações. Vamos procurar os órgãos competentes. e saber a resposta para esta situação aqui da Lagoinha, no bairro Veneza. Eu converso agora com Alessandro de Sá, geógrafo do Instituto Interagir, que entende muito do assunto. Alessandro, o que está acontecendo aqui na Lagoinha do bairro Veneza? Nós temos uma nascente aqui próximo à Lagoa. Aproximadamente uma distância de 50 metros. Essa nascente é um importante meio de contribuição, de reabastecimento para a Lagoa. Essa nascente é uma nascente mapeada pelo programa Mapa da Mina, que é uma iniciativa do Instituto Interagir em parceria com o Ministério Público. Então é uma nascente mapeada, que a comunidade reconhece, a gestão pública reconhece. E essa nascente é fundamental, que ela tenha sua vazão perene, e tenha sua vazão monitorada como uma forma de reabastecer essa lagoa. Porque, imagina bem, essa lagoa apresenta uma redução na sua lâmina, e se essa nascente, por alguma intervenção antrópica, ela está bloqueada e a água não chega até o lago, isso é um prejuízo para o corpo hídrico e para toda a vida aquática presente nesse corpo hídrico. Então, para a gente poder contextualizar, a questão hoje de reabastecimento de corpos hídricos, o fator principal é a chuva. A gente tem que ter um período de chuva mais equilibrado. Pode ser feita alguma intervenção para controlar esse índice dessa lagoa, o índice da sua vazão, o índice da sua lâmina d'água? Pode ser feito um projeto de reabastecimento. Mas aí é uma questão que envolve licenciamento ambiental, que envolve estudos, para que a sua lâmina d'água venha ficar sempre satisfatória. Alessandro, o Parque Ipanema também possui um sistema de poços artesianos para continuar ali com aquela lâmina d'água sempre no mesmo nível ou não? O Parque Ipanema tem uma modalidade de reabastecimento, uma lâmina d'água maior, bem maior do que a lagoa aqui do bairro Veneza. É um parque que está numa área centralizada, uma área muito próxima do Ribeirão Ipanema, assim como essa lagoa. E o reabastecimento que existe hoje no Parque Ipanema, ele é um reabastecimento subterrâneo de poços bem profundos que ajuda a permanecer a lâmina d'água satisfatória. Então, é um trabalho de referência, é um trabalho que acredito que pode ser adaptado aqui nesse caso. Eu gostaria de fazer a observação, de frisar bem, porque todas as duas lagoas estão próximas do Ribeirão Ipanema. O Ribeirão Ipanema, o principal curso d'água do município de Patinga, ele é um termômetro para essas lagoas urbanas, principalmente essas que estão na sua planície, nas suas áreas de inundação. Então, se o Ribeirão Ipanema apresenta uma diminuição da sua lâmina d'água, vai afetar diretamente, vai mostrar que as lagoas também vão ter uma redução, salvo a lagoa do complexo do Parque Ipanema, que tem um processo de reabastecimento. Essa lagoa, então, a gente observa que o Ribeirão Ipanema, ele tem uma queda da sua lâmina d'água nesse período do ano, no período de estiagem, e a lagoa apresenta a mesma característica, ela vem apresentando uma diminuição da sua lâmina d'água. Isso quer dizer que a água subterrânea que dá sustentação para o Ribeirão Ipanema, é a mesma água subterrânea que dá sustentação para a lagoa. A Prefeitura de Patinga enviou uma nota dando um parecer sobre a atual situação da lagoa localizada em área pública ao fim da avenida Marechal Cândido Rondon. É uma lagoa artificial alimentada por uma nascente cuja água é drenada por estrutura subterrânea. Em vistoria ao local, técnicos do Departamento do Meio Ambiente verificaram que o arredor da nascente é formado por uma área totalmente urbanizada em um loteamento consolidado, cujo solo foi impermeabilizado. A impermeabilização do solo significa perda da capacidade de absorção da água pelo solo. Assim, nas áreas urbanas, a água não é adequadamente absorvida pelo solo, o que pode acarretar o rebaixamento natural do lençol freático e as mudanças de características ou até extinção natural de nascentes. Tal fator pode explicar a diminuição da capacidade de produção de água da referida nascente. Técnicos do Departamento de Serviços Urbanos também estiveram no local e verificaram que a saída de água da nascente para a lagoa encontra-se desobstruída. Ademais fatores, como a perfuração de poços artesianos nos terrenos vizinhos, podem acarretar o rebaixamento do lençol freático, afetando a produção de água na nascente. A nascente, antes perene, passou a ser intermitente, diminuindo sua vazão de forma que a água produzida pela mesma não é suficiente para abastecer a lagoa. A prefeitura informa que já tem programado uma limpeza no local e melhoria na cerca de isolamento que foi parcialmente destruída por vândalos. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal Zug, conteúdo o tempo todo.